Você crê que Ele é o Deus de milagre? Diga comigo assim, eu creio num Deus de milagre. Fala, eu creio num Deus de milagre. E Ele está passando por aqui. A Bíblia conta a história de uma mulher que durante doze anos sofreu com uma enfermidade e não conseguia se curar. Aquela mulher, a Bíblia diz que ela creu quando ouviu dizer que o mestre iria passar. Se eu tão somente tocar na orla do vestido dEle... Jesus está passando por aqui. Ele está curando aí. Ele está curando aqui. Ele está curando aí. E onde Ele passa o milagre acontece. Onde Ele passa o milagre acontece. Aleluia! Aleluia! Ele está passando por aqui. Ele está passando por aqui. Ele está passando por aqui. Aleluia! Feche os teus olhos neste mundo. E eleve o pensamento na... E pela fé toque em Jesus. Ei, meu irmão! Mas pra isso é preciso o quê? É pra ter que ir em Jesus, irmão. A tua cura não descerá. Tanto tempo esperou. Olha! Não pare agora. Apenas um toque em amor. O vestido ficou a vida. Aqui, tua história. Tem que ter, minha amada. Jesus é o filho de Davi. E o sacaçom da vida. Ei, ó! Até a orla do vestido dEle. Mas cura. Feita de fute. A unção, a tua glória. Isso é novo. O nome do velho é o sacaqui. Cristo já está passando aqui. O futebol e o toque doce. Cristo de sonho. É isso aí! O nome do velho é o sacaqui. Cristo já está passando aqui. Enchendo a tua mão. Que sorte nele. Ele vai te forçar. Eu creio nesse Deus. Quando a igreja toca nele. O milagre acontece. Na era a bacia. Na era a bacia. Charaba cancha na bacia. Ele ainda é um mesmo. Ele operou na minha vida. E ele opera em você também. Se você quiser. Um certo dia. Uma boa. Já não tinha esperança. Ela chorava. Eu não tô brincando não, viu gente? Jesus está curando aqui neste lugar. A esperança. Ela voltou. Pois naquela era ali. Olha, meu irmão. O Jesus passava. Ele está passando aqui. Mas existia uma multidão. Ela rompeu. Tocombeu. Foi curada. Jesus, o filho. Viva aqui. Ela passava por aqui. Até a hora do vestido. Foi curada. Pois a virtude. Toque agora. Estenda a mão. Estenda a mão. É a sua vez. É a tua vez aí. É a tua vez. Isso já está passando aqui. Não tem o que vai. Me pode. Me pode. Me pode. É a tua vez. É a tua hora. É a tua hora. Ele vai te curar. Ele vai te curar. Ele vai te curar em você. Só quem que levanta a mão. Ele está passando aí na galeria, meu irmão. Ele está curando. Ele está transformando. Ele está renovando. Só quem levanta a mão. 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 Ele é o nosso, ele é o meu irmão. Ele é o nosso, ele é o nosso, ele é o nosso, ele é o nosso. E quando você dá legalidade para o Espírito Santo, ele age.